Uma análise crítica das realidades sociais. Um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Na década de 60, professores insatisfeitos com os rumos que a educação tomava, começaram a levantar questionamentos sobre a real contribuição da educação para a sociedade e de como ela poderia ser conscientizadora e democrática. Assim, novas propostas pedagógicas surgiram. A promoção da cultura popular, um resgate da verdadeira cultura não dominante. E é dentro desse contexto de efervescência ideológica que a pedagogia progressista surge com suas tendências. A libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Parte-se de uma análise crítica das realidades sociais. A educação pode constituir-se um importante instrumento no processo de transformação da sociedade. A sua função é conscientizar o aluno a respeito da realidade que o cerca, a fim de torná-lo capaz de atuar na busca de sua emancipação econômica, política, social e cultural. Valoriza a experiência vivida. Acredita na liberdade total, dando importância ao processo e não somente ao resultado final da aprendizagem. Abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação. O professor assume a função de conselheiro e muitas vezes também a de instrutor-monitor. Também conhecida por pedagogia histórico-crítica, difere-se das outras tendências quando dá ênfase aos conteúdos concretos e significativos que possam contribuir na formação profissional do aluno, visando sua inserção no contexto social. Seu foco está no desenvolvimento da personalidade do indivíduo e em sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada. A pedagogia progressista traga que a escola deve relacionar o conteúdo apresentado em sala de aula com a realidade do aluno e, ao mesmo tempo, lhe fornecer elementos para uma ruptura com essa realidade. É uma reavaliação crítica da cultura. Valorização do aprender a aprender. Um indivíduo que, ao mesmo tempo em que as coisas mudam, vai poder mudar também.